Eu vejo, eu vejo você sorrindo, comemorando muito com esta novidade. Eita, caiu até uma caixinha ali. Glória a Deus, eu vejo você sorrindo, eu vejo você comemorando. Como uma novidade. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E o Senhor te trouxe até aqui para lhe dizer. Aleluias. Que a data já está marcada. A data já está marcada. Que data é esta? A data que o Todo-Poderoso manda dizer para você. Ele anuncia, viu? Ele anuncia algo novo. A data que Deus... Ele cumpre. O que é que Deus cumpre? A data que Deus cumpre promessa. Deus vai cumprir com a promessa. E é algo, aleluias. É algo muito aguardado. Muito esperado, desejado. Eu vejo pessoas aqui nessa live que se esforçaram. Que lutaram. Que lutaram. E não conseguiram. Não conseguiram. Aleluias. Não conseguiram realizar. Ajeita a tua casa. Sabe por quê? Porque tem uma novidade do céu chegando. Você crê? Então se você crê. Já coloca teu primeiro nome. E a frase de poder. Seu primeiro nome e a frase de poder. Novidade. Novidade. Tem uma novidade que está chegando. E é o céu que está anunciando. Glórias. Quem não curtiu o vídeo, por gentileza. Deixa só curtindo o vídeo. Na live. Ao vivo. Agora. Glorificado e exaltado. Seja o nome daquele que vive. E que reina. Pai do Senhor. Muito bom dia. Minhas ovelhas lindas. Queridas e amadas. Passem o Brasil. Passem o mundo. Já desejando um ótimo dia. Para você. E para toda a sua família. E onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Te proteja. Te guarde. Te livre. De todo o mal. Mais um dia se inicia. E vamos iniciar esse dia. Como nós fazemos sim. Porque se deitamos. Dormimos e acordamos. Foi porque o Todo-Poderoso. Nos sustentou. Vamos orar minhas ovelhas. Vamos falar que papai vamos. Vamos. Dormimos assim. Pai nosso que seja os céus. Santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos ó Deus. Do homem sanguinário. Da peste perniciosa. Das balas perdidas. Dos assaltos. E de toda investida maligna. Quebra o arco. Despedaça a lança. E que toda ferramenta. Preparada não prospere. O Todo-Poderoso Rei da Glória. Tu que estás entronizado. Entre os querubães. A arte seja dada a honra. A glória. Todo o nosso carinho. E todo o nosso amor. Pedimos Pai. Pela proteção divina. Guarda o teu filho. A tua filha. Protege a sua família. Deus. Guarda a entrada. E guarda a saída. A campo e os seus anjos. Ao redor de cada um deles. Onde essa live chegar. E também chega a proteção divina. que o Senhor venha. Que o Senhor venha anunciar. Que o Senhor venha anunciar. Uma novidade. Que o Senhor venha tirar essa tristeza. Que o Senhor venha. Colocar um lindo sorriso a Deus. Na face. De cada pessoa que está aqui. E daquelas meu Pai. Que ainda estarão aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Mais uma semana se inicia. Mais um dia se inicia. E eu já quero profetizar. Viu? Que essa semana. Se chamará sorriso. Você crê? Sua semana. Se chamará sorriso. Você vai sorrir. Você vai sorrir. Como nunca. Você sorriu na vida. Porque Deus. Ele vai realizar algo. Que você lutou muito. Você desejou muito. Deus vai colocar. Um lindo sorriso aí. Realizando. Um desejo. Do seu coração. Creia. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para receber. Receber uma liberação dos céus. Sabe? Tem coisas. Que já não dependem mais. Do nosso esforço. Tem coisa que só Deus faz. Quem não deixou seu like na live. Por gentileza. Você pode clicar no joinha? Pode? Então faça isso agora. Clica no gostei. Você está mandando uma mensagem para o YouTube. YouTube. Esse conteúdo é relevante. Eu amo esse canal. Pode recomendar, viu? Eu estou aprovando. É um legalzinho assim que você deixa. Tá bom? E você que é novo. É novo por aqui. Muito prazer te conhecer. Eu sou a pastora Ana Paula. Aquela que Deus te apresenta hoje com propósito. Cuidar de você. Te adotar nas minhas orações. E não se preocupa, tá? Aqui nós não falamos de religião. Então, independentemente da tua religião. Estou aqui para orar por você. Você ama Jesus? Então, você está no lugar certo. Olha! Que coisa linda. Já a vilane é o testemunho dela. Eu estou muito feliz, pastora. Em uma live, você profetizou. Que daria um testemunho completo. E que ainda iria sorrir muito. E hoje, exatamente hoje. O meu amor está vindo passar o domingo. Depois de dois meses. Eu não estou falando. Como é que você acha que ela está agora? É o testemunho da Javilane. Javilane dizendo que está rindo à toa, gente. Está vendo? Ah, o que ela desejava. E depois de dois meses. Depois de dois meses. O amor da vida da Javilane. Agora está passando. Veio para passar o domingo, não foi? Que coisa linda. Que todas as bênçãos. Estão retidas. Sejam liberadas. Em nome do Senhor Jesus. E que todas as minhas ovelhas. Possam sorrir. Assim como a Javilane. Está sorrindo com a bênção. Em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo Divino. Aleluia. Quase que não dava para entrar na live, gente. Vocês acreditam? Não era nem para estar aqui. Na situação que eu estava. Misericórdia. Todo mundo ficou curado da gripe, da alergia. Só a Deus mesmo para me trazer aqui. Dar voz. É complicado, viu? Coloca nos comentários. Minha semana se chamará sorriso. Minha semana, ela se chamará sorriso. Como assim? Deus vai entregar algo que você deseja muito. Que você já tentou muito. Tem coisa que só acontece com a liberação de Deus. Só acontece com a liberação de Deus, né? Se Deus não liberar, nada é feito. Queridos, a Bíblia diz que Deus visitou. Deus passou na porta. Na porta da casa de Abraão. Na porta. Vocês estão vendo que dia lindo está aqui? Olha que dia lindo, gente. Está lindo o dia, né? Esse cenário. Está um cenário lindo, gente. Coisa linda. Aleluia. Cenário do Salmo 23, né? Cenário do Salmo 23, pastos vendejantes. O Senhor passando na frente da tenda de Abraão. E sabe o que Abraão fez? Abraão, quando viu o Senhor passando com seus anjos na frente da tenda, ele fez questão. Ele fez questão que Deus entrasse da casa dele porque ele tinha algo para oferecê-lo. Ele tinha algo para ofertar. E o que é que ele faz? Ele convida o Senhor para dar uma uma passadinha. uma passadinha. Uma passadinha na casa dele. Porque ele tinha algo para oferecer. O que foi que ele ofereceu? A Bíblia diz que ele manda a Sara pegar a melhor farinha. Ele escolhe o melhor novilho. a melhor farinha, o melhor novilho. Ele dá o que ele tinha de melhor para o Senhor. E ele faz questão que o Senhor entrasse dentro da casa dele. Que não o passasse por ali sem entrar na sua casa. Ele fez questão. Que Deus abençoe os dizimistas e os ofertantes da casa do Senhor. Multiplique 30 60 e assim por um em nome do Senhor Jesus. Aleluias. O vale engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E eu já convoco você. Você a começar começar a semana começar o dia tá? Premiciando a Deus. Honrando o céu com aquilo que você tem de melhor. Faça uma oferta profética. Compartilhe essa palavra. Faça o melhor por pessoas. Sabe? Faça o seu melhor. Abraão fez o melhor. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele recepcionou o Senhor na casa dele. Ele fez questão que ele entrasse. Sabe, gente? Tem bênção que a gente conquista. A gente conquista. A terra prometida a terra prometida ela é conquistada. Conquistada. Aleluias. a Bíblia diz que Abraão conquistou, atraiu a bênção. Como? Oferecendo o que ele tinha de melhor. Atrai a pessoas com um sorriso. Atrai a pessoa fazendo o melhor por elas. Porque você sabia que tem gente que afasta pessoas? Atrai a presença de Deus. a Bíblia diz que Abraão atraiu a presença de Deus. Atrai Deus pra casa. Ele fez o Covid. Pode entrar. Pode entrar. Eu tenho algo para oferecer. Antes de Isaac aparecer, Abraão ele já tinha algo para oferecer. Façamos o bem sem olhar a quem? Façamos o bem sem olhar a quem? A Bíblia diz que o Senhor chegou na casa dele e depois daquela recepção ele agora perguntou Abraão ele deu e ele não pediu nada. Abraão ele deu o que ele tinha de melhor e não pediu nada. Sabe? Milagre não se vende. Se conquista. Nunca faça nada pelo reino de Deus querendo receber algo em troca. Sabe por que eu sou desmista da obra do Senhor? Porque eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Sabe por que eu oferto? Eu oferto nesse ministério nas lives porque gratidão revela caráter. Eu sou investidor da obra do Senhor. a Bíblia diz que agora depois que ele deu o que ele tinha de melhor Deus agora perguntou onde é que está Sara a tua mulher? a pior coisa sabe o que é? É você fazer alguma coisa por alguém e depois está cobrando é verdade? Não, não, não. Deus não deve nada pra gente tudo que nós fazemos pela obra do Senhor porque nós amamos amamos a obra do Senhor amamos aleluia a casa do Senhor amamos honrar os céus o Senhor agora pergunta cadê Sara? Cadê Sara? O Senhor sabe o Senhor sabe o que é que você está precisando o que é que você o que é que está faltando cadê Sara? Abraão tinha um sonho mas Sara não podia realizar o sonho dele porque ela tinha um problema ela era estéreo o Senhor sabe o que é que você está precisando porém eu preciso disso mas tem um problema que impede impede esse sonho de ser gerado o Senhor vai lá e pergunta cadê Sara? e ele disse está lá atrás da tenda Sara estava escutando tudo e o Senhor foi lá aleluia Cristiane bebe seu coração ela disse que fica feliz vendo as lives Deus abençoe minha linda que lhe pede todas as bênçãos retidas na sua vida vamos ser Jesus eu vejo algo nas suas mãos viu e é um presente divino eu vejo algo nas suas mãos e é um presente divino fecha as mãos e toma posse do Senhor Jesus a Bíblia diz que agora queridos ovado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus agora o Senhor pergunta por Sara e ele vai lá na casa de Abraão e ele marca a data você não está nessa live por acaso se eu chegar hoje pra que mesmo pra marcar data marca a data do que minha pastora marca a data da posse marca a data da realização marca a data pra você pra você assinar registrar aqueles papéis tão sonhado tão aguardado tão esperado viu eita Edna pastora no chat não consigo ofertar pois é eu acho que esse é o único canal que as pessoas não conseguem né eu já vi gente testemunhando vocês já viram gente eita até que testemunha quando consegue ofertar o Paulo Paulo faz favor pega aquele suporte coloca aqui atrás pra não cair não aparece não hein Paulo Paulo tá sem camisa aqui você não é o tazan não né coloca aqui atrás coloca aqui muda aqui né Paulo se não a gente tá hoje pronto manda o o que será o que será por que será meu povo o senhor pergunta pelo problema cadê cadê o problema eu quero em nome do senhor Jesus Cristo a Maria tá lindo lindo aqui lindo aqui né o dia tá lindo e o senhor manda falar pra você uma nova estação está chegando que estação é essa pastora é a primavera a primavera tá chegando viu oh glórias a bíblia diz que agora queridos oh aleluias agora o senhor pergunta por ela Deus pergunta cadê Sara Abraão não falou nada não fale nada pra Deus de problema hoje não tá bom por hoje eu não vou falar de problema por hoje só gratidão quando colocar oferta aqui não passa nada não eu só tenho que agradecer só tenho que agradecer Abraão disse alguma coisa não Abraão só agradecer a Deus por tudo eu posso não ter tudo aquilo tudo aquilo que eu gostaria de ter eu posso não ter tudo aquilo que eu gostaria que eu gostaria de ter mas eu sou grata a Deus por tudo aquilo que eu tenho eu posso não ter tudo aquilo que eu tenho mas eu sou grata a Deus por tudo aquilo que ele me deu a Bíblia diz os desejos do teu coração e a palavra do Senhor me diz que o Senhor vai lá e marca a data o Senhor marca lá a data diz olha nesta época viu essa casa não estará do mesmo jeito nesta época essa casa está faltando alguma coisa essa casa não estará mais do mesmo jeito eu nunca vi Deus visitar uma casa para não fazer nada sua casa não será mais a mesma depois dessa live depois dessa live o Senhor falou para Abraão olha nesta época ter Nesta mesma época essa casa não será mais a mesma o Senhor anunciou novidade o Senhor fez promessa na sua casa o Senhor fez promessa na sua vida e ele me trouxe até aqui para dizer para você que ele sabe há quanto tempo você tentou há quanto tempo você lutou tem coisas aí que você se esforçou e não conseguiu realizar o Senhor te trouxe até aqui para dizer para você aleluia que ele visita a tua casa para dizer que ele não esqueceu da promessa que ele te fez Deus não esqueceu da promessa que ele te fez ele não é homem para mentir muito menos filho do homem para se arrepender abre as suas mãos eu declaro pela fé e profetize em nome do Senhor Jesus esta é a semana que Deus realiza que Deus entrega que Deus coloca nas tuas mãos que Deus abre aquilo que há muito tempo você esperou Deus vai te surpreender essa semana essa semana com um sorriso o Senhor vai te surpreender Alessandra que Deus te abençoe filha Márcia Maria Celeste Deus abençoe Maria Nelson que Deus te abençoe Nelson Aleluia Deus abençoe a Maria Celita Deus Aleluia não esqueceu da promessa que Ele te fez e me trouxe até aqui para dizer para você tem coisa que não depende mais do teu esforço mas do agir de Deus eu declaro pela fé e profetizo esse sorriso tem gente que vai olhar e vai dizer o que é que está acontecendo o que é que está acontecendo hein com Aline Pantaleão o que está acontecendo com essa Aline está sorrindo agora olha Aline o que é que aconteceu você viu o passarinho verde oh Aleluia eu vejo gente curiosa para saber o que foi que aconteceu porque o seu semblante não será mais o mesmo o Deus que mudou o semblante Ana Ele mudará o teu semblante também oh Aleluia a Bíblia diz que Sarah Hill divida o que os problemas tem pessoas que estão aqui na live e a cada dia que passa você olha para o cenário e você vê tudo complicando meu Deus está tão complicado aqui as coisas sabe a cada dia que passa eu oro e o negócio ao invés de melhorar piora que negócio é esse que negócio é esse a cada dia que passa piora complica tem pessoas que estão aqui que não não está nem mais sonhando mais com isso eu não estou mais sonhando sabe por quê porque a cada dia que passa eu vejo o negócio só piorando e quem foi que disse e quem foi que disse que Deus precisa do cenário perfeito é é o cenário mesmo está tudo complicado está complicado o negócio viu pensa agora complicou foi tudo se fosse naquela época eu não dizia nada mas agora pense que eu me arrepio aqui agora me arrepio ovelhas se fosse naquele tempo em 2018 sabe se fosse naquele tempo era era o ano 2021 era dezembro 2021 2021 sabe se fosse naquele tempo me arrepiei se fosse naquele tempo em 1995 eu não dizia nada se fosse naquela época sabe era 2011 eu não dizia nada mas agora o meu tempo passou Deus me revela aleluias Deus me revela pessoas dizendo o meu tempo passou você que me ouve que está olhando aí pra sua identidade você que está aí olhando e fazendo comparação do tempo naquele tempo sabe eu não diria nada mas agora 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 você não está mais com aquela estrutura você tem mais a mesma força Deus vai renovar suas forças Deus manda liberar a palavra renova Deus é aquele que te renova Deus é aquele que te renova Deus é aquele que te renova sabe para que para o Vito você colocou não colocou não meu filho reaja e mande colocar a tela final também Deus te trouxe até aqui pra dizer pra você Ele é aquele que te renova para você viver algo novo Ele é aquele que dá uma nova estrutura Ele é aquele que te dá condições Deus te dará condições Deus vai tirar condições Deus vai te dar condições Deus vai te dar uma nova estrutura a Bíblia diz que ela riu porque ela não tinha condições e ela viu os problemas sujindo ela não tinha mais a saúde o vigor o ânimo ela disse como é que eu vou ter prazer já tô veinha minha idade já tá avançada e colocar oferta dízimos oferta através do pix tem que falar misericórdia o pessoal não tá conseguindo ofertar aqui gente aleluia ela ela tinha prazer ela não tinha saúde o problema tava com a idade o costume das mulheres já havia cessado sem chance sem esperança complicou e é assim mesmo complicou e é assim mesmo vai ser nesse cenário complicado nada vai ser nesse cenário onde você olha e você sabe que não tem condição não sem chance sem chance não tem condições por quê? ele já fez ele tá em outra live misericórdia tudo pra uma pessoa sozinha é complicado né? Complicado né meu povo? Aleluias deixa eu ver aqui se eu consigo gente ela não tinha ela não tinha mais mais força mais ânimo mais saúde eu não sei o que que tá faltando aí você olha você se olha eu poderia tomar posse essa palavra eu poderia tomar posse essa palavra se fosse em tal época mas agora a sua ação complicou de uma tal forma que não tem condições não não tem condições Deus não precisa de cenários perfeitos para operar milagres será que você entende? Será que você entende? 36.243.893 barra 01001 pronto eu acho que acertei gente as pessoas que estão falando volte que não estão conseguindo viu consegui ofertar pelo pelo superchat eu acho que coloquei aqui coloquei dizem ô maninha vem cá acertei né gente o 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 mas agora complicou tudo eu já tô em uma idade avançada eu era estera agora o problema sabe só tá só tá se agravando tá piorando coloquei aqui gente tô vendo que muita gente tá conseguindo ofertar através do chat do chat do superchat então faz pelo px tá bom tá aqui fixado na bio do meu canal pede a fotinha abaixo também tem os dados bancários tá bom mas faça isso com alegria não com obrigação não se sinta obrigado a nada aqui ninguém obrigado a nada Deus ama a Bíblia diz quem dá quem compartilha quem deixa o like Deus ama quem dá quem faz com alegria amém não com obrigação a palavra do Senhor me diz a palavra do Senhor me diz aleluia que agora Deus falou com Abraão e disse essa época eu voltarei aqui você essa casa não será mais a mesma essa casa ela não vai ficar desse mesmo jeito e Sarah riu por que foi que Sarah riu será que existe alguma coisa demasiadamente impossível para mim será que existe alguma coisa demasiadamente impossível impossível para mim para você pode ser impossível para mim pode ser impossível mas para o nosso Deus não tem nada impossível Abraão que fica falando das revelações coisa linda fica falando das revelações você fica aí só revelação revelação já está um ano acompanhando esse canal só revelação pois é quando Deus marcou ele marcou viu ele marcou vai ser na primavera na primavera e sabe o que aconteceu na primavera a palavra se cumpriu Deus vai calar a boca de quem ficar rindo é isso meu ministério começou assim sabia tinha gente que ia tinha até gente da minha própria família que ia ropa ali para a pastora em apoio vá começa a rir tem coisa que Deus fala para mim quando eu falo aí tem gente que não rir mais eu digo por que você não rir eu gosto que vocês desse uma risadinha aí tá vocês não vão rir não tem gente que rir né olha aí bestona ó tá aí ó tá tá acreditando essas coisas só é revelação só é palavra palavra e até agora nada pois é gente uma forte gripe viu madrugada pelo amor de Deus eu não sei onde que saiu tanta coisa do nariz da boca pelo amor de Deus a situação foi complicada mas graças a Deus já normalizou parei mais de tossir muita dor no peito muita secreção mas melhorei graças a Deus aleluias pois é Deus vai calar a boca de quem fica rindo antes de Deus realizar sabe o que ele fez ele revelou revelou o sonho que ele iria realizar aleluias ele revelou qual seria o sonho que ele iria realizar vai Sueli tá com Deus querido Deus abençoe viu antes de Deus realizar ele falou ele falou qual seria o sonho que ele iria realizar o sonho é este o sonho é este e a palavra do Senhor me diz que amém Marilene obrigada pelo carinho preciso me cuidar mesmo às vezes eu eu não cuido muito de mim não viu às vezes sou ruim comigo mesmo eu gosto mais de cuidar das pessoas do que de mim mas confesso tem que cuidar um pouquinho obrigada Maria aqui tem cebola roxa eu vim na geladeira vou dar a mão de fazer a Bíblia diz queridos e eu comi também algo ontem gente que não podia comer aí deu refluxo foi muito ruim pensa misturou tudo Lúcia eu amo esse canal ô minha linda beijo seu coração viu eu amo a sua vida obrigada pelo carinho não era nem pra eu estar aqui gente que me olhou 5 horas da manhã pra você deixar ninguém dormir sabia que hoje não ia ter live eu digo não Deus eu não gosto eu não gosto de ficar sem sem orar hoje Fabi amo suas lives e renova a gratidão por sua vida beijo família a Bíblia diz que Deus agora marcou a Bíblia diz que agora Deus marcou e entregou Deus só não pode cumprir aquilo que não prometeu o que Deus não prometeu ele não tem como cumprir mas se foi ele que falou está falado é prego batido e ponta virada se Deus não falou não tem como ele cumprir mas se Deus falou está falado é prego batido e ponta virada a Bíblia a Bíblia diz que Deus falou e o sorriso chegou chegou aonde o sorriso chegou o sorriso chegou naquela casa o sorriso chegou na face que acreditou e o sorriso até chegou também aonde mesmo até na face da incrédula sabia que tem gente aí na tua casa na minha casa eu acho que não tem mais na minha casa na minha família não tem mais gente incrédula não o que Deus vai fazer na sua vida deixa eu profetizar o que Deus vai fazer na tua vida até quem não acertar vai passar a crer em Deus não vai existir uma pessoa incrédula na sua família com aquilo que Deus vai realizar com aquilo que Deus vai realizar ou glórias a Bíblia diz que agora todo poderoso cumpriu naquela casa naquela casa através da fé de Abraão na vida de quem daquela que não podia gerar Sara engravidou deu à luz um filho na sua velhice na época fixada por quem na época fixada por Deus quem fixou foi Deus foi Deus que determinou o tempo a data da vitória entregar eu quero profetizar que essa semana seu testemunho será fixado aqui nesse canal o seu testemunho vai estar fixado aqui nesse canal Abraão partiu pro cartório fazer o que registrar registrar a bênção registrar a bênção muitas pessoas estarão no cartório registrando a bênção muitas pessoas que estão aqui entrarão no cartório para registrar a bênção quem não deixou seu like dá like por gentileza clica no like tá bom a internet aqui tá só pela misericórdia olha só lucimei tá dizendo que ficou curado do refluxo bebendo água de limão em jejum todos os dias é isso pela manhã em jejum olha tem um problema com refluxo gente é ruim demais né eu tava sentindo gosto dos alimentos aí ficou o meu um alimento lá de latinha né mas pelo amor de Deus pensa depois eu arquei com as consequências a Bíblia diz que agora chegou o sorriso naquela casa chegou o sorriso naquela casa e Deus cumpriu Deus cumpriu aquilo que Ele falou porque o nosso Deus Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender olha só a delícia diz pastora aqui em casa todos são incrédulos eu não acredito em revelações e através de suas revelações eu fiquei sabendo que estava gerando uma bênção e vou deixar minha bênção em cartório para a glória de Deus tá vendo aí ou glória é Deus e vai colocar o nome na bênção vai colocar o nome da bênção viu aqui aqui tem gente aleluia aqui tem pessoas que vão colocar o nome na bênção partiu já escolheu o nome da bênção vai se chamar o que mesmo partiu vou colocar o nome na bênção esse vai se chamar Isaac porque Deus me deu um motivo de riso quem dá um motivo de riso é Deus essa semana quem vai lhe dar um motivo para sorrir é Deus 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 vai resolver problemas situações onde pessoas estavam aqui enfrentando meu Deus sabe tem coisa que só Deus só Deus para resolver e tem gente que está aqui que Deus vai realizar aquilo que o dinheiro não consegue realizar sabe tem muita coisa que o dinheiro ele pode comprar pode proporcionar mas tem coisa que não dá não dá a Bíblia diz que Sarah diz quem diria que Sarah engravidaria e ainda amamentaria a filha na sua velhice se prepara para ficar com os que sonham quem diria quem diria que Sarah engravidaria e ainda amamentaria a filha na sua velhice no tempo que ela não esperava assim como Sarah ficou sorrindo à toa sem esperar assim também acontecerá na sua vida o que Deus vai fazer na tua vida vai deixar você assim dizendo quem diria eu eu estava esperando por isso nesta época neste tempo Deus Deus não precisa de tempo favorável sabe para que para ele cumprir promessa é tudo contra mesmo nada colabora nada colabora a Bíblia diz que quem diria além de Deus cumprir a promessa não deu condições levanta as tuas mãos porque Deus te dá condições Deus te dá condições condições do que Deus te dá condições para você registrar essa promessa Deus te dará condições para você registrar para você manter essa promessa em nome do Senhor Jesus ela não imaginava que ela ia ter condições Deus deu condições para aquela que não tinha Deus vai te dar condições de você registrar Deus vai te dar condições para você manter já pensou Deus te dá uma casa dos sonhos e você não tem condições de pagar o IPTU já pensou Deus dar um carro é um sonho você não tem condições de colocar o combustível pagar o IPVA Deus aleluia cumpre a promessa e ele também te dá condições para você manter essa promessa Deus deu condições para Sarah manter aquela promessa e ela ficou como ela ficou como os que sonham meu Deus desde que vai olhar para você e vai dizer aquilo é mulher de sorte aquilo é homem de sorte e você vai dizer nunca foi sorte nunca foi sorte sempre foi Deus na minha vida sempre foi Deus na minha vida ou glórias sempre foi Deus na minha vida Sarah diz quem diria aí nesse tempo tem pessoas que estão aqui na live não estavam esperando sabe nada colaborava nada colaborava papai te trouxe até aqui para dizer para você que é impossível para você para Deus é apenas questão de tempo aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus é que confia porque Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será teu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a mortandade que assola o meu dia mil poderão cair ao teu lado dez mil eu estou direito tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo teu abrigo do senhor o teu refúgio nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda o que a seus anjos lhe dará ordem a teu respeito para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pele você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cumprir de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação eu dobro os meus joelhos clamando a Deus por cada vida por cada pessoa e peço meu pai eu peço que o senhor realize aquilo que o dinheiro não pode abra as portas meu pai entra nesta casa com a novidade entrega o sorriso dê condições para a tua filha para o teu filho meu pai descomplica o que estava complicado meu Deus exalta os humilhados abate o sober escreva meu pai em nome do senhor Jesus Cristo escreva aquilo que o inimigo não pode apagar entrega o Isaac entrega a bênção tão aguardada tão esperada tão sofrida cura os enfermos ó pai traga para essa casa aquilo que está faltando Deus estou nesse cenário aqui do salmo 23 oh aleluias tu és o nosso pastor Senhor nada nos faltará o Senhor o Senhor é meu pastor e nada me faltará em vez de pastagens ele me faz repousar e me conduz as águas tranquilas e me restaura o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte eu não temerei perigo algum porque o Senhor está comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo fazendo transbordar no meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver um sacroscópio com água com o seu poder quem beber beba saúde e lagre vida e vida com abundância que Deus te abençoe fique na paz Senhor Jesus beba da água